Um dos infernos, um corre não desgastado, vem cá vergonha, vem nascer, filha da puta, vai pra ponta, meu palavrão, tá feito? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda... Vai dar merda, vai dar merda, vai... Vai dar merda, vai dar merda... Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Tá indo! Meu Deus do céu! Nossa equipe acompanhando aqui com o escudo Cuidado, cara! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Então eu vou dar o... Mano, você olha pra ele e fala Você tá fudido, meu parceiro, não. Lincou com a pessoa errada Eu vou comer tudo! Tchau, tchau, tchau!